Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa décima terceira aula de ciências da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema dessa aula é consumo de água. Estaremos falando bastante desse importante tema, consumo de água. Desperdício de água. O desperdício de água tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais que o mundo vem enfrentando nas últimas décadas. E por isso, a preservação, bem como o uso racional da água, é um dos assuntos mais recorrentes desse século, visto os impactos ambientais que o problema vem crescendo no planeta e o planeta vem sofrendo. O desperdício de água é derivado do mau uso desse recurso e do consumo industrial, comercial, residencial e agrícola. Ainda que a maior parte do nosso planeta seja constituído cerca de dois terços da sua superfície terrestre por água, vale atentar que a grande parte é proveniente dos oceanos, ou seja, água salgada imprópria para o consumo. No total, somente 3% está disponível para o consumo, ou seja, uma parcela mínima. Quanto a isso, processos de dessalinização da água têm sido uma alternativa interessante para as populações, visto sua importância para a humanidade. Em 1922, foi criado pela ONU, que significa Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Água, comemorada dia 22 de março de todos os países do mundo. A importância da água. A água é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento do nosso planeta e da sociedade. Todos nós precisamos de água para viver, para beber, para cozinhar, lavar, se banhar e etc. Os animais também necessitam e água para o nosso planeta. Para realizar diversas funções vitais. Nesse sentido, fica claro que a água é um dos mais importantes bens naturais que possuímos, e a falta dessa fonte de vida pode gerar diversos problemas à nossa saúde. Além da escassez, a poluição das águas gera diversas doenças, que podem levar à morte dos seres vivos. Desperdício da água no Brasil. Cerca de 12% da água doce disponível no mundo está concentrada no Brasil. Por possuir uma dimensão continental, o país detém uma grande quantidade de recursos hídricos, que abriga um grande conjunto de rios, lagos e aquíferos. Entretanto, o Brasil é um país que apresenta grandes problemas de desperdício de água, uma vez que sofre com a falta de fiscalização. Assim, embora possua grande parte da água doce do planeta, a distribuição desse recurso no país é desigual, de forma que muitos lugares sofrem com a escassez de água. Por exemplo, a região nordeste do país. Embora as regiões que possuam elevada densidade populacional abriguem melhores condições com sistemas de água e esgoto, nas últimas décadas, vem apresentando problemas com a escassez de água, causada pelo desperdício e a falta de consciência ambiental. O desperdício de água pode ser gerado de diversas maneiras, seja pelos cidadãos deixar a torneira ligada enquanto escova os dentes, ao tomar banho muito demorado ou por parte das grandes empresas. As indústrias e empresas de agronegócio do país são responsáveis por mais de 70% do consumo de água. As empresas ligadas à agricultura são os grandes vilões do desperdício de água, uma vez que, para produzir grande quantidade de alimento, é necessário utilizar muita água para irrigação. Para ter ideia, são necessários 600 litros de água para 1 kg de cana-de-açúcar. Ademais, no sistema de abastecimento de água, grande parte é perdida, por exemplo, por problemas nas turbulações e falhas técnicas causadas pela falta de manutenção. Segundo pesquisas, cerca de 40% da água tratada do país é desperdiçada, enquanto em países desenvolvidos, a média é de 15% de perda. Por exemplo, o Japão e os Estados Unidos. A pecuária é a criação de animais, também são muito dispendiosas, uma vez que depende de imensas quantidades de água. Note que, para produzir 1 kg de carne bovina, são necessários 15 mil litros de água. Tanto os cidadãos quanto as empresas devem pensar em modos de evitar o desperdício de água no país, como, por exemplo, aproveitar a água da chuva para realizar diversos trabalhos. Para evitar o desperdício de água, é muito importante que tenhamos uma consciência ambiental. Desse modo, ações educativas dentro das escolas, trabalho em comunidade, têm sido cada vez mais desenvolvidos. No entanto, pequenas ações cotidianas podem evitar o desperdício desse bem tão precioso. Consumo de água no Brasil. Aqui está um gráfico para trazer, mais ou menos, dar uma noção de como está sendo desenvolvido esse consumo de água. Essa parte azul representa 72% do consumo de água na agricultura. Já a parte vermelha representa 11% do consumo animal. Essa cor verde, o consumo urbano, na cor amarela, indústria, e na cor preta, o consumo rural. Certo? Para se ter, mais ou menos, uma noção de como é o consumo de água no Brasil. Desafio. O desafio de hoje é que você venha a trazer argumentos, hipóteses e até soluções de como evitar o desperdício de água. Você pode trazer hipóteses, sugestões na sua casa. Você evita o desperdício de água? Como? Traga esse exemplo de vida para os demais e aí você estará automaticamente respondendo o desafio. Como economizar? Vamos ver algumas sugestões básicas, certo? Que contribuem para a economia de água. Por exemplo, o banho. Durante o banho, desligue o chuveiro na hora de ensaboar. Escovar os dentes. Feche a torneira enquanto você escova os dentes. Pode significar uma boa economia. Lavar as mãos. Mole as mãos e os pulso com água. Depois, desligue a torneira para aplicar sabão e esfregar. Regar plantas. Troque a mangueira por um regador, o que ajudará a economizar água. Lavar o quintal. Lave apenas quando necessário e troque a mangueira por um balde, vassoura e sabão. Verificar torneiras. Fique de olho para evitar que torneiras fique pingando, o que salvará vários litros de água. Lavar roupa. Quando possível, lave uma grande quantidade de uma só vez para evitar mais gasto. Lavar louça. Mole a louça e passe sabão com a torneira fechada e só depois enxague. Sem brincadeiras. Evite banhos de mangueira. Prefira diversão na piscina ou em bacias para os pequenos. Calçada e veículos. Evite lavar com frequência calçada e veículos. Priorize a água para a alimentação e o higiene pessoal. Essas foram algumas dicas de como você pode economizar água. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Tchau. 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 Tchau.